Olá, pessoal! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Plays & Replays E hoje nós vamos dar continuidade ao jogo Summon Eterna Este será a segunda gravação Bem-vindos, todos! Hoje nós vamos continuar a nossa jornada em Summon Eterna Então, sem mais prazer Vamos continuar! Vamos lá de uma vez Nos faremos na Cidade Faminta A primeira vez que jogámos paramos aqui Fanish Town Então, vamos ver o que nos espera Vamos ver o que nos espera Precisamos explorar a área Não sabemos o que acontece Então Então Há dois passos Nós podemos ir para a esquerda Vamos começar pela esquerda e ver o que tem por aqui Parece que temos uma mansão aqui Minha residência real na Cidade Faminta Uma joia radiante No meio desse mar de dunas e ossos Perfeito para uma pausa Parece que é a casa dentro Parece que é a casa dentro Parece que é a sua casa dentro Parece que é a sua casa dentro Opa Ah, podemos interagir com ela Então, vamos ver Vamos ver A fonte das duas coroas Um tributo aos monarcas amaldiçoados Eu não sei Eu não sei o que esses mortais esperam de nós Eles não são A nossa raça Não são o nosso tipo A vossa majestade iluminada Não teve uma chance da última vez Esse é o ciclo da escuridão Então a fonte somente obedecerá a mim Está seca, vazia de poder Eu vou alimentá-la com a minha própria essência A matéria obscura A matéria negra E então eu vou melhorar minhas habilidades Ah Será que funciona como Hades? A questão de oferecer A matéria Mas é Deve ser algo relacionado A... A similar à Hades Eu quero dizer Bem, nós temos 642 Dark Matter Que a gente pode aumentar nosso dano em 5 Que aumentou em 10 Nossa vida máxima E nossa chance de crítico passa a ter 1% A gente tem 600 Então vamos aumentar um de cada Agora o próximo nível é 400, o que não temos. Agora o que temos aqui. Ok, temos uma grande espelha aqui. Uma pena, o forno parece funcionar e as ferramentas ainda estão em boas condições. O ferreiro deixou somente uma espada, mas os diagramas indicam que ele queria expandir o seu arsenal. Há designs para fazer armas muito diferentes. Para forjá-las eu precisarei de runas, com as quais o suficiente eu terei mais armas disponíveis. E se eu encontrar lingotes de Adamite, eu posso derretê-las para melhorar os meus equipamentos de batalha. Ferreiro e Rei. Que boa pegada eu tenho. Ah, tá bom. Vamos lá então. Countdown. Contagem. Acertar com a espada reduz o tempo de recarga em 0,5 segundos do arremesso da espada. E precisaria de dois lingotes de Adamite? Parece que não temos. Parece que não temos nenhum. Bem... Larmhole. Random sword. Aerodynamics. Countdown plus. Warwind. Additional gem. Swordmaster. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Scythe. Oh, você pode ter pistolas também. Interessante. E... Ornaments. Isso é um tipo de arma? Ou armor? O que é isso? Ei, você. Sim, você. Ganadorion. Não me ignore. Eu sei que você pode me escutar. Vem cá. Não vou te machucar. Parece um... Scarecrow. Parece um espantário. E... De onde você vem? Você parece algum tipo de marionete de teste. E aí? Você nunca viu um manequim antes? Ah, e você também consegue ser sarcástico. Essa cidade não para de me encantar. Eu posso ser sarcástico e... Assumir... Muitas outras personalidades. O meu antigo mestre e eu costumavam ter muitas discussões interessantes. Eu sou um homem de poucas palavras. Eu prefiro deixar os punhos... Fazerem... Fazer as falas. Você veio para o lugar certo. Por que você não testa as suas armas em mim um pouquinho? Você quer que eu teste meu arsenal inteiro em você? Você está em alguma coisa estranha? Está usando alguma coisa? Exatamente. Há séculos. Há séculos. Há ciclos. Desde a última vez que alguém descontou a raiva em mim. Por que você não me bate um pouquinho? É... Essa conversão... Essa conversa... Está ficando um pouquinho... Sei que você me entende. E daí? Eu sou um manequim. Se ninguém me acertar eu fico entediado. E parece que você bate com força. Você pode testar em mim todas as armas e gemas que você quiser. Contanto que você os tenha desbloqueado primeiro. Durante as suas aventuras você vai perceber que armas e gemas com a minha marca desaparecerão. Uma vez que você as adquiriu. Somente então elas estarão disponíveis na minha coleção. Tá, mas que marca? Before we fight. Antes de lutarmos. Você terá a oportunidade de escolher uma arma e as gemas que você quer que ela tenha embutida. Você... É melhor você fazer boas combinações. Hum... Testar minhas armas contra um ser sem vida que desenvolveu a autoconsciência. Que não seja covarde. Eu estou preso no chão. Eu não posso fazer nada contra você. Então... Parece que podemos escolher uma arma. Parece que as armas que vimos na última corrida. Então, vamos tentar essa assaltada com a ery. Ah... Agora... Já estamos... Vamos também olhar as gemas que temosemos. Já podemos ver. E... Eu acho que isso... Ok. Vamos ver com a ele. Hose. Ele não é malo. Eu acho que ele é mais bom como ele disse. Ok, vamos continuar nosso caminho... Espera... Podemos entrar na casa? Podemos ir mais? Não. Então vamos entrar na casa e... Vamos ver o que está aqui. Tem um livro aqui. O que é isso? O que é isso? Um livro de visitas? Ok, eu vou assinar, mas nem pense em botar a venda depois. Não seria o primeiro espertinho a tomar proveito da minha linda assinatura. Ah, isso é história botânica viajante. É uma gravação de cada e toda semente germinada. Inclusive estatísticas, informações genéticas... Uma forma simples e acessível para você checar todos os detalhes sobre as aventuras que você já desfrutou. Interessante, então eu posso rever os desafios que eu já encontrei para focar no que eu ainda tenho em pendência. Bom trabalho, meu jardineiro. Tá estranho, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Vamos lá. Como essa falta número de mapas mais forte antes de ser hoof de missão, eu jáoleravaๆ! Não tô牛 dolphins que o número de diários! Ну o saber qual é que o Mara vai enfocar quando consegue werets器 a figura de pescarina na descrição? Um filme, esse aqui, parece um nível pré-versal. Ah! T Спad吃 Javes, o que é incrível! É um médio, o que é que a gente desconfiere. Do Dr.Abdoro vai tentar criar as ricérieurhas sized tours. Bom trabalho, então eu sou um microfone簡ático. Com um size官, eu sou só para passar o tamanho. Car saber como essa fibra Vanilla, é pão ser o tamanhoão. Isso, pop oxigura, é o tamanho na Expressão de ser np hereba. Há muitas vezes zeroes que eu não sei o que significam E o gel azul não é um gel, é um gel O gel azul com o número 1 Espera Ah sim Os inimigos tinham 5% mais de vida A gente recebeu 5% mais de Dognos Que acredito ainda que seja dinheiro Seja dinheiro Não há mais nada que podemos fazer aqui Bem-vindo Fique feliz em ver novas pessoas por aqui Eu ficaria feliz em passar despercebido Eu nunca encontrei um botanista antes O que você vende? O que eu vendo? Você pergunta Ah eu ofereço a coisa mais preciosa nesse e em outros universos Aventuras Você vê essa máquina? É uma germinadora de sementes Como aquelas que você encontrou na sua última viagem Essas? Eu achei que elas fossem comida de pássaro Elas são boas para alguma coisa? É claro Se você inserir uma semente na máquina Ela vai germinar Alterando as condições do mundo e teleportando o dono O proprietário para onde ele quiser Você pode basicamente escolher as aventuras à vontade Ah então Eu não precisaria ir de um lugar para outro Procurando por Seres infelizes para destruir Mantenha em mente que O local para onde ela te leva Vai depender dos genes da semente Extraordinário Agora eu posso treinar mais rápido E antecipar a rainha E me deparar para a rainha Então No próximo ciclo A escuridão também vai governar Agora mesmo você está na dificuldade básica Você tem uma árvore de habilidades E uma Armouraria simples Entre outras coisas que você vai descobrir depois Terminando todos os chefes dentro de uma semente Sem ser derrotado Vai permitir você continuar para a próxima dificuldade E destravar novas surpresas Na cidade faminta e no mundo afora Muita conversa Eu sou um homem de ação Eu quero experimentar por mim mesmo Como quiser Escolha uma semente E que a sorte esteja com você E que a sorte esteja com você mais difícil so for instance in the sea the enemies deal 10 percent more damage and they have tempering more health on the other hand i can find 20 percent more dogmas which is good so let's start through the the hardest one ah there's there are different levels places i mean in fazes lugares diferentes dark castle how do you know cause the village and a cliff sit at all let's start by the village we can find 20 percent darkness and percent more lungs enemies deal more damage and they have more uh more health so let's create the world we shall start okay we have only one option so let's take to the sword o cronista fala em um de seus livros sobre um guerreiro invicto que governa um vilarejo perdido nessas montanhas apesar de quão ofensivo tal ideia seja eu me sinto guiado a checar por mim mesmo eu tenho motivação para ver por mim mesmo se aquele guerreiro é invencível é porque ele não encontrou ainda o rei da escuridão cada que tem uma autoestima boa start good take damage oh that hurts almost 25 percent of health more cautious interesting the map shows us where where treasures are which is pretty convenient so piri that doesn't show where are we uh 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 Interessante Então eu posso fazer com que os inimigos sigam fracos Reduzindo o dano por 22 segundos 22 segundos 22% E aqui matar um inimigo com acerto crítico Restaura 1% da vida Pô, mas eu tenho 1.5% de chance de acerto é muito baixo Não vale a pena Vamos pegar o enfraquecedor aqui já que eles estão Eles estão um pouquinho mais fortes Os inimigos são 10% mais fortes Então Seria uma boa ideia Para os fracos Fruta perpétua Não há propriedades curativas Mas aumenta em 55% a sua vida máxima Até você ser derrotado Isso me parece muito agradável Vamos pegar? É instantâneo Tá Perfeito Estare�� Perfeito Perfeito 3,000 each, let's see what they do. Outbreak. Upon death, enemy spread their status ailment. Ah, tá. Ao morrer, os inimigos espalham os seus debuffs numa área e atordoam-os por 0.3 segundos. Pricebreaker. Quebra-gelo. Se dá 25% a mais dando a inimigos congelados. Status roulette. Rolete de status. 25% de aplicar um debuff de nível 1 aleatório. Eu sei que interessante, mas não tenho dinheiro em outra parte, então... Vamos ver. Eu não tenho dinheiro para isso. Não ainda. Interessante, eu percebi que na parte do mapa, na parte do mapa, tem um skull, que indica o número de inimigos. Um mais novo, é aqui. Eu mencionei antes que no lado direito do mapa tem uma caveira. Já percebi que ele é um indicador de inimigos na sala. Não, o que o que eu estou fazendo? Man, você tem que ser brincando. Onde está minha arma? Come on! Vamos recuperar um pouco de health. Você tem que ser brincando! A runa vai acabar! Não, não, não! Nós não tínhamos muito sorte. Vamos! A cada sete hits, o próximo vai ser crítico e recuperar um porcento de vida a cada dez segundos. Eu estou muito precisando de recuperar vida. Eu vou pegar. Espera. Exchenging gem? O que é isso? Ah, eu posso transferir. Sim. Legal que dá para transferir gemas. Isso vai ajudar bastante. Um mais ato e é KO. O que? Você já está morto. É isso que eles chamam de karma instantânea? É isso que eles chamam de karma instantânea? É isso que eles chamam de karma instantânea? Eu acho que eles chamam de karma instantânea. Mas... Bem... Um, 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 um... Um, 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 um... Bom, então é isso aí, conforme combinado anteriormente, a gente vai fazer uma run até a... Opa, olha só isso, olha só isso, olha só isso, olha só isso, isso é interessante. Então, nós temos unlock os sites. Para a próxima run, nós vamos poder jogar com os sites também. Então, isso é tudo para hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu! Fui!